Precisa do meu auxílio? Entender a natureza e entender o grande ciclo de todas as coisas. Uma flor que desabroche voltará à terra dando novas sementes um dia. O sol se põe todas as noites para nascer de novo e dar nova vida. Nossa ordem é dedicada a entender e preservar a continuidade desse padrão. Avanço da natureza. Que notícias você traz do ataque ao santuário de avianos? Receio que esses ataques a Valdrin sejam o começo. Quem quer que esteja ordenando esses ataques, precisa ser encontrado e derrotado. Tessália não estava com você? Ela não voltou? Criança imprudente. Presumo que já esteja na costa partida, tentando localizar esses comandantes. Por favor, vá encontrá-la. Não deixe que ela faça isso sozinha. Encontre Tessália perto do marco da liberdade na costa partida. Vá com a benção de cenários. Caminhe em paz. Como vai? Antes de você chegar, arranquei tudo o que precisava dessa criatura. Já sei onde está o comandante deles. Uma mão, lava a outra, garra. Toque da natureza. Tudo indica que não fomos os únicos druidas que deram de cara com esses demônios. A legião fez um monte de prisioneiros e os levou para o acampamento. Nossos irmãos estão feridos, submetidos à dor. Você sabe curar? Vamos salvá-los. Cure cinco druidas feridos na abertura. Pobre diabo. O comandante vai sentir o gosto da minha lâmina. Rastreando um demônio. Tomei a iniciativa de fazer um reconhecimento antes de pegar o língua de Serp. Parece que as forças deles estão intocadas em um acampamento na abertura. Pobre diabo. Mas o que eu queria descobrir é quem está no comando e se esse comandante está por perto. Se ele estiver comandando de longe, os soldados devem levar ordens com eles. Vamos ver se achamos algumas coisas nos cadáveres. Que os ventos guiem você. Isso deve bastar. Agora deixe-me ver. Catarata. Catarse. Que raio de palavra é essa? Todo cardo tem espinhos. O nome do comandante é Catirax. Foi ele quem organizou esse ataque e está na liderança agora. Por sorte, parece que ele não está longe daqui. Tem uma pequena ilha perto da costa. Tudo indica que ele se esconde lá, dando ordens. Sem sujar as mãos. Eu, por outro lado, adoro sujar as mãos. Você também, não é? Marte o comandante de Catirax, na ilha Pedra Negra. Não tire os olhos dos céus. Não tire os olhos dos céus. Eu, por outro lado, acho que ele não está longe. Obrigado.